Fala amigos e fala minhas amigas, está no ar o nosso programa Café com o Leão neste Domingão. Domingão sem jogo do Leão, é isso. Mas nós temos aqui uma informação importante para trazer para você. Você sabe quanto o Vitória vai receber deste novo contrato da Libra com a Rede Globo em 2025? É uma quantia milionária, é um valor muito bom. Agora amigos, se o Vitória não permanecer na Série A, esse valor vai despencar. Olha a importância do Vitória permanecer na Série A. E tem outra coisa, tá? Se o Vitória ficar pelo menos em 16º, o Vitória vai colocar no bolso uma quantia maior do que ele investiu em contratação esse ano. Olha outro fator importante. Vou trazer para você todos os detalhes, tá? Dessa negociação da Libra com a Globo. O Vitória pertence à Libra. Beleza? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você clicar no joinha. Isso ajuda aqui o nosso trabalho. E também que você se inscreva no canal para você sempre estar assistindo programas, conteúdos como esse que você está assistindo nesse momento. O nosso canal tem um oferecimento de Uniagro na Fazenda do Estádio Agro em todos os campos. Tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Mas ainda antes de falar sobre isso, você sabe que o Vitória tem muitos jogadores emprestados aí, Brasil e mundo afora. Mas será que esses jogadores poderiam ajudar o Vitória numa Série A do Campeonato Brasileiro? Ou já está na hora do Vitória repensar esses jogadores aqui e tentar dar um jeito de se livrar, recender, enfim. O que você acha? Olha só. Olha a lista. Isso aqui é só alguns, tá? Não fui no detalhe exatamente não, mas olha só. Maicon Cleito, goleiro, está no Ceará. João Vitor, zagueiro, no Mirasol. Dionísio, no Brusque. Felipe Vieira, na Chapecoense. Dudu, no Novo Horizontino. Esse eu acho que tem potencial, mas depende do cérebro, né? Daniel Júnior, no América. João Pedro, no CRB. Charles, que o Vitória até negociou uma parte agora, mas pertence ainda ao Vitória. Está no clube lá da Itália, o Verona, salvo engano. Alain Pedro, Eduardo e Marco Antônio, que estão de férias. Alisson Santos, que estava no Figueirense e agora está no clube lá de Portugal, com passe fixado, inclusive. Juan Nascimento e Matheus Moraes, que o Vitória ainda tem também um percentualzinho, ele que joga lá no futebol japonês. Sinceramente, se o Vitória quer pensar em elevar o seu nível técnico, seriado, campeonato brasileiro, eu acredito, tem um pra mim, que não passa por esses atletas aqui. Foram homens, jogadores importantes, que ajudaram muito o nosso clube. Série C, Série B. Mas é aquela coisa, não é que você vai ser ingrato, né? Mas, sabe? O Vitória está Série A, velho. Não dá pra você ficar sendo grato e mantendo jogadores de um nível técnico inferior. Gratidão, como dizem os outros, é pagar em dia, pagar o que o cara tem direito, honrar os compromissos. Isso o Vitória fez. Mas são jogadores que estão ligados ao clube. Jogadores que pertencem ao Vitória e em algum momento vão voltar. E o Vitória vai ter que dar um jeito de ou reemprestá-los ou dar uma nova oportunidade. Como falei, eu acho difícil esses jogadores aqui ajudarem uma Série A do Brasileirão. Beleza? Vamos embora lá. Ainda antes, eu sei que você está esperando esse assunto da grana, mas eu acho que é importante eu falar também pra você isso aqui. Do décimo primeiro pra baixo, e aí estamos falando de Grêmio, Criciúma, Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Uniense. Segunda parte da tabela do Brasileirão. Desses times todos aqui, só quem tem jogos a menos ainda é o Atlético Paranaense, que tem dois jogos a menos, Fluminense, que tem um jogo a menos, e o Cuiabá, que também tem um jogo a menos, tá? Só esses três. Os demais aqui, todos já estão com o número de jogos iguais, 29 jogos. Outro fator importante que eu queria trazer é que dos próximos nove confrontos que o Vitória tem, Bragantino, Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians, Criciúma, Botafogo, Fortaleza, Grêmio e Flamengo, no primeiro turno, o Vitória só venceu dois. Venceu o Fluminense, venceu o Criciúma. Então, nem pensar repetir isso aqui. Vitória vai ter que, no mínimo aí, quase que triplicar essas vitórias aqui. Venceu duas, tem que vencer no mínimo cinco agora. Claro que o Vitória lá atrás era um time. Hoje a coisa já está mais arrumada. E tem times aqui que estão muito mal. A exemplo do Atlético Paranaense, o Bragantino, não vem bem. E alguns que melhoraram um pouquinho, o Vitória vai enfrentar eles dentro do Barradão. No caso do Corinthians, também o Fluminense, tá certo? Então era isso. Agora vamos falar desse assunto aí, da Libra. Que eu acredito que você clicou aqui nesse programa de hoje, pra saber sobre isso. Então vambora lá. Para o ano de 2025, a Libra tem um acordo com a Rede Globo, que ela vai pagar 1,3 bilhão para os clubes da Libra que estão na Série A. Importante dizer isso. Clubes da Libra que estão na Série A. Desse valor de 1,3 bilhão, 40% vai ser dividido igualzinho. Então vamos lá. 40% significa 520 milhões. Então 520 milhões vai dividir por nove clubes. Vai dar 58 milhões. Então 58 milhões já está garantido. 30% desse valor, que vai ser em torno de 390 milhões, vai ser dividido por performance. Quem ficar em primeiro vai ganhar mais do que quem ficar em 15º, 16º, obviamente. Vamos projetar aqui o valor de 30 milhões por baixo. E aí os outros 30%, que também é 390 milhões, será dividido aí por audiência. Estava na colinha aqui pra não esquecer. Por audiência. Então olha a importância de você assistir os jogos nas vias corretas. Então você vai fazer parte dessa audiência que vai trazer dinheiro pro bolso do Vitória. Então vamos botar também aqui 30 milhões? Então somando isso aí, Vitória deve colocar a mão na Série A do ano que vem. 118 milhões. 118 milhões. Claro que isso aqui não estamos falando de Copa do Brasil, Campeonato do Baiano, Copa do Nordeste. Isso aí são outros valores, tá? Então, amigos, projetando aqui, se o Vitória permanecer na Série A, ficar pelo menos em 16º, ele coloca no bolso mais 16 milhões de premiação. somado aos 118 milhões que o Vitória vai receber. Então estamos falando de 134 milhões. 134 milhões. Você junta aí com mais ou menos uns 160, como eu falei, Copa do Brasil, patrocínio, bilheteria, sócio, Copa do Nordeste, Campeonato do Baiano. Tudo isso aí vai formar aqui esses outros 160 milhões de arrecadação. Então o Vitória em 2025 pode passar das casas de 300 milhões de receita. 300 milhões de receita. Agora, amigão, se o Vitória cair para a Série B, esse valor de 118 milhões da Libra lá vai cair para 10 milhões. 10 milhões. Ou seja, tá no da cobra. Não pode cair de jeito nenhum. Seria um retrocesso absurdo o Vitória numa Série B do Campeonato Brasileiro. Sem contar que os valores de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, tudo reduz. Quando você joga a Série A, a cota de Copa do Brasil é maior do que quem joga a Série B. Então tudo impacta, meu amigo. O Vitória pode sair de mais de 300 milhões para 80 milhões. 70 milhões durante o ano. Então é de extrema importância ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E era isso o nosso programa de hoje. Neste domingo, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado do nosso conteúdo. E lembrar também que nós temos aqui como patrocinador a Quick Stop, rapaz. É, você ter seu carro aí batido, arranhado, amassado, pintura feia. Passe na Quick Stop, procura o Marcelo Nunes para fazer o seu orçamento. Preço de qualidade também. Precinho bom para quem é aqui do Resenha do Leão. No mais, amigos, gratidão por tudo. Que Deus abençoe. Estamos juntos e até o próximo programa aqui no nosso canal, no seu canal. Resenha do Leão, 1899, falando tudo do Esporte Clube. Vitória, meu garoto! Tchau!